E aí, aqui é o Sunda, o terror da montagem, junto e misturado com o quarto de street, hein, da tobe. Tamo junto, moleque, assim, ó. Se, se, se tentar invadir o quarto, a bala vai cantar, para papapá, 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 nós somos tradição, eu já disse pra você, a bala vai comer, a bala vai comer. Se tentar invadir o quarto, a bala vai cantar, para papapá, 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 nós somos tradição, eu já disse pra você, a bala vai comer, a bala vai comer. Pra colar com o quarto, tem que fechar com a gente, seu distrito é sinistro, pode crer, a chapa é quente, não tente seus comédias, senão tu vai se fuder. O quarto é nóis, aê, o quarto é nóis, aê, mas não tente seus comédias, senão tu vai se fuder. O quarto é nóis, aê, o quarto é nóis, aê. Se liga, tô igreisado, por favor não vem mandado, os irmãozinhos estão de fonte, fortemente preparado, de G3 ou de AK, de pistola ou parafal, esse é o bonde sinistro, se tenta tu passa mal. Eu joguei uma caseira, que a tu igreis chorou, não tente botar a cara que o quarto é da babô. Não tenta, não tenta, não tenta, não se tenta invadir o quarto, a bala vai cantar. Para papapapa, 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 nós somos tradição, eu já disse pra você, a bala vai comer, a bala vai comer. Para colar com o quarto, tem que fechar com a gente. Seu distrito é sinistro, pode crer, a chapa é quente, não tente seus comédias, senão tu vai se fuder. O quarto é nóis, aê, o quarto é nóis, aê. Mas não tente seus comédias, senão tu vai se fuder. O quarto é nóis, aê, o quarto é nóis, aê. Se liga, tô igreisado, por favor não vem mandado, os irmãozinhos estão de ponte, fortemente preparado. De G3 ou de AK, de pistola ou parafal, esse é o bonde sinistro, se tenta tu passa mal. Eu joguei uma caseira, que a tu e quem chorou, não tente botar a cara, que o quarto é da pavô. Não tenta, não tenta, não tenta não. Se tentar invadir o quarto, a bala vai cantar. Para papapapá, papapá, papapá, papapá. Nós somos tradição, eu já disse pra você, a bala vai comer. A bala vai comer. Se tentar invadir o quarto, a bala vai cantar. Para papapá, papapá, papapá. Nós somos tradição, eu já disse pra você, a bala vai cantar. Seventar, bala, 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 bala. Seventar, bala, 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 bala. O barulho é certo. Demorou!